Amados, no mês de junho, eu vou andar pelas ruas da nossa cidade de Jacuí. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar em teu querer, preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, em quem me apoiarei? Para onde eu irei, em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta... Em tempos de pandemia, muita gente tem dificuldades para frequentar as igrejas. Em Jacuí, o páraco iniciou uma missão de caminhar durante todo o mês, levando a benção aos católicos. Meu amor me sustenta É só me chamar que eu vou, Senhor, eu vou, eu vou deixar-me guiar Um padre de Jacuí está caminhando pelas ruas da cidade para abençoar os moradores de casa em casa. Preciso fazer a tua vontade em minha vida Para onde eu irei, em quem me apoiarei? Para onde eu irei, em quem me apoiarei? O páraco, Padre Bruce, tem andado pela cidade dando bênçãos para as pessoas. Eu irei, eu irei aonde fores, Senhor. É isso mesmo, o padre está passando de casa em casa dançando todas as pessoas. A ideia surgiu porque muita gente não consegue ir até a igreja agora por conta da pandemia. E eu, o sigo até onde a vista alcança e repito Bendito és, Padre Bruce, pois vieste em nome do Senhor.